Música Hoje a gente está juntando com o pessoal do Médio e do Alto Tapajós, que é um povo mudurubu que está lá, são mais de 15 mil pessoas. E a gente tem somado força. Agora, na mesma semana passada, um grupo da nossa região estava para lá para a Assembleia deles. No momento está parado por conta da situação financeira do país, né? Mas é uma luta grande, é um impacto que vai impactar toda a nossa região e é isso que o Estado tem usado, o governo tem usado para massacrar os povos, para acabar com a cultura. Mas assim, o movimento indígena com os movimentos sociais, a gente tem se organizado, o povo mudurubu é muito guerreiro. No início do mês foi um grupo de indígenas da terra indígena Sauré Maibô, que também está no processo de demarcação, que vai ser muito atingida pela barragem, e mais um grupo de 20 indígenas da nossa região do Baixo Tapajós até Brasília. Isso foi um histórico de luta porque a gente conseguiu na conferência, conseguimos reter funcionários da FUNAI, do Ministério da Justiça. Assim, a gente conseguiu as passagens para Brasília e conseguimos conversar com o presidente da FUNAI. Foi o resultado de ontem, foi dessa luta. O pessoal lá da Sauré Maibô, que é os mundurukus aonde vai ser atingida a área, eles estão... Ele está no Ministério de Minas e Energia, e o Ministério do Meio Ambiente são os que contestam a demarcação da terra indígena. Então, é essa força que o Estado tem usado. Querem tirar as populações lá das áreas. Já foram mortos indígenas lá no enfrentamento. A Força Nacional esteve lá fortemente armada e, por conta desses conflitos, parentes nossos foram mortos. Então, esse é o cenário. A nossa região, ela é uma região onde tem muitos... Pessoa do Sul foi para lá, tem muita soja, muito gado. Então, modificou a região, tem muita grilagem de terra. Então, tudo isso tem prejudicado a nossa... Mas vocês têm conseguido ainda, com essa articulação, manter a cultura e a força da luta? Com certeza. Ultimamente, a gente tem se reforçado mais para lutar, né? Porque... E a gente só tem conseguido através de nossas mobilizações. Nós temos feito, frequentemente, retendo funcionários. A gente tem feito, frequentemente, ocupações. Em novembro do ano passado, o juiz federal fez uma liminar, que foi, assim, a morte dos povos indígenas do Baixo Tapajós. Porque, nessa liminar, ele dizia que não existia indígenas, que não existia terra indígena maró. Enfim, acabou. E a gente ficou em desespero, porque, mesmo que nós estamos numa região onde tem uma concentração maior dos povos indígenas, que é a região amazônica. A gente sofre esse preconceito de ainda dizer que nós não somos indígenas, que nós queremos se passar por índios, para adquirir direitos, ou para conseguir terra, e não é isso. A nossa população, ela tem vivido, também, uma parte dos nossos povos está dentro de uma reserva extrativista. E lá tem se discutido muito o crédito de carbono. Nós fizemos uma ocupação no ICMB, o contra, também conseguimos suspender, assim como nós conseguimos. Com manifestações, o povo vai e leva a rede, leva o colchão, e fica lá, só sai de lá com uma resposta positiva. É dessa forma que a gente tem feito, e a gente tem conseguido. Não só assim, mas a nível de universidade também. Nós somos 250 alunos, a política é muito fraca. E tudo que a gente conseguiu na universidade foi dessa forma. É a forma que a gente tem conseguido conquistar os nossos direitos.